O Governo apresentou um programa, de qual faz opções claras, e o que nós caracterizamos, aliás, está clara, nem penso eu na declaração que fiz, como é que caracterizamos o programa do Governo. E aquilo que o Governo vai negociar com a Comissão Europeia será em função do seu programa. Ora, se assim é, nós não esperamos, mais uma vez, e com a antecipação daqui para setembro, lhe digo que nós não temos nenhuma ilusão do que aí virá, não temos nenhuma, não temos nenhuma ilusão, nem alimentamos nenhuma ilusão do que daí possa vir por parte dessa negociação. Porque se ele for sustentado, primeiro, nas opções políticas do programa do Governo, e segundo, a partir daquilo que são as pretensões da própria União Europeia, que é ir mais longe ainda na subordonezação do país aos interesses das grandes potências, que é ir mais longe ainda na tentativa de acelerar o pagamento da dívida pública, de travar o investimento público, de travar no quadro da contenção salarial, das pensões, do investimento público, dos meios necessários para a saúde, para a escola pública, para os serviços públicos no geral, se cruzamos estes dois elementos, não se pode esperar nada de bom. Aliás, não se pode não, não se espera nada de bom, e era bom que desta vez outros não alimentassem expectativas de que pode vir alguma coisa mais ou menos razoável dali. Não vai vir, infelizmente não vai vir.